Música Bem, Lunes, um jogo onde o resultado acabou sendo o principal empecilho, uma derrota que a torcida do Botafogo não merecia, pelo nome dos torcedores que vêm aqui, né? Não, nem a torcida nem a gente, né? Um resultado que deixa todo mundo triste, eu particularmente estou bastante envergonhado. Não esperava passar por isso, esperava um jogo difícil, mas confiava no nosso trabalho. Infelizmente, erramos, no momento que não podia errar, a gente já havia conversado que ia ser um jogo de detalhes, acabamos errando ali e depois com o jogador a menos aí complicou um pouco. Sofrimos o pênalti, infelizmente não foi o gol, mas na sequência tomamos o segundo gol e com o homem a menos complica. Depois perder mais um jogador, aí fica complicado, mas a sensação é de vergonha. Estou envergonhado, a torcida veio, compareceu e acho que a gente devia um pouquinho mais, né? Mas foi até bom assim, infelizmente. Erramos e eles aproveitaram o nosso erro. O Botafogo, ele até de certo ponto temia a arbitragem do Marcelo Ribeiro. Dentro do jogo ali, vocês que estavam ali, como é que foi a atitude do árbitro? E você em algum momento, você acha que ele foi muito rigoroso com a equipe do Botafogo? Claro, acho que sim. Algumas faltas lá, ele estava marcando contra a gente. Para a gente, ele não estava marcando, intimidando o nosso time o tempo todo. A gente já sabia que pegar uma arbitragem difícil, foi assim contra o São Paulo, mesmo que apitou. A gente sabia que eles iam fazer tudo para tirar a gente. Infelizmente, infelizmente, acho que conseguiram. E no final ainda, falaram um pouco de merda lá, mas a gente sabe do que a gente fez, a gente sabe do que a gente passou nesse campeonato. O clube e os jogadores estão de parabéns pela nossa campanha, mas por essa partida, acho que a gente tem que estar com todo mundo com vergonha. Nunes, é lógico que a gente se sente envergonhado pela derrota, pela goleada, mas é possível também exaltar a presença do torcedor, a classificação para a Série D, a classificação para as finais da competição. Você acha que isso é mais importante, é mais valorizável do que essa derrota aqui? Bom, ano passado o time escapou na última, para não cair. Esse ano, disputou uma quarta de final, a gente classificou para a Série D. Então, a gente não pode dizer, achar que está tudo perdido, que tudo foi uma merda, que não foi. A gente trabalhou duro, a gente trabalhou forte, com dificuldades, e conseguimos classificação, conseguimos botar o clube na Série D. E levantar a cabeça, quem vai embora, quem vai ficar, ter tranquilidade para passar por cima de tudo isso. 6x0, Nunes. Como que o grupo vai reagir agora? Tem o título do interior ainda. Você acha que é a oportunidade para esse grupo se redimir dessa derrota? Bom, por essa derrota, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é conquistar esse interior. É o que nos resta. É difícil arrumar motivação, porque a gente estava focado no Paulistão mesmo. Mas não deu, a gente tem que botar o pé no chão logo, ter tranquilidade, saber que tem mais uma decisão para a gente aí no próximo final de semana. Para finalizar com você, o lance da sua expulsão, o que aconteceu ali? Bom, no lance que a gente tomou o sexto gol, a gente foi sair com a bola, o jogador dele tinha acabado de entrar, não sei nem quem é, nunca vi em lugar algum. Passou e falou para mim, corre atrás aí seus merda. Aí você está com a cabeça quente, 6x0, aí fica difícil controlar. Aí teve um tumulto e eu vou conversar com o quarto hábito, ele fala, vai tomar naquele lugar, seu juvenil. Aí é difícil também de segurar, porque eu penso assim, porque ele está com aquele uniforme, que ele é superior a todo mundo. Ele tem que respeitar como a gente tem que respeitar ele. Se ele falta com respeito, fica difícil a gente respeitar. E foi isso que aconteceu. Ele não me respeitou e infelizmente teve aquele tumor todo.